e agora eu vou fazer o que eu vou ter uma pessoa objetiva eu preciso evoluir o luminátil e o escudo blá 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 tá mas calma aí antes de ir com essas coisas e sente germã e calma lá isso aqui foi evolução do outro bagulho que eu não não era né e não eu disparo óptico e eu acerbatos ok e eu vou ter uma noção eu não tenho nada que eu tenho que fazer com isso não graças a Deus tá e eu vou lá eu tenho que evoluir revolve dá 20 me dando com essa espada ou 40 me ajudando com esse tridente eu tenho esse tridente eu acho que eu tenho não tenho e tem essa varinha escudo também a espada também é o bom com a espada então o que eu tenho que fazer da 20 me ajudando eu tenho que evoluir essa porra também né e qual que é o nome dessa espada a espada tirfin eu vou estar ativo tá evoluir da 20 me ajudando com essa espada é tranquilo né tranquilo eu acho eu já tenho isso daqui já lá a espada e lança e braçadeira e escuda e escudo e escudo e escudo e escudo e escudo tomo e espada e lança e braçadeira e braçadeira as músicas da velha são muito boas tem música pra caramba assim, deve ser tudo música de Castelvânia obviamente, mas veio até óbvio falar isso, mas tudo bem chicote, não quero chicote não não quero chicote, não quero chicote Bom, ia cair um presentinho e uma armadilha. O que eu quero além dessas armas que eu estou usando? A armadilha eu posso pegar já, né? Sorte, trevo. Aí tem gente que dropar mais coisas. Dardo, pode ser. Uh, três é bom. Ah, eu só quero upar a espada. Uh, um disparo óptico, pode ser. Aí que eu já posso começar a pegar coisa aí. Espada, espada de Alucard. Gigante Spanner. Na verdade eu tinha que upar todas as passivas primeiro e depois o... Só para ter certeza que eu não vou correr risco de não upar. Dá esse daqui, vai. Porque se eu não conseguir pegar o item que eu preciso pegar, muitas vezes é foda. Se eu não pegar a passiva que eu preciso para evoluir essa arma que eu tô usando. Se eu não dropar muita armadilha. Ah, sim. Dito, eu dropo outra aqui agora, né? Aqui é mais de catalisador. Tá dando bastante dano até, né? Acho que sim. Ah, vamos ver quem se bala ou dropa. Não dropa nada demais. E esse daqui? Orbe, orbe bom. Não, não tinha orbe ainda. Inclusive mais um levelzinho do orbe ia ser bom, né? Vou pegar esse daqui aqui do lado. Vou pegar esse daqui aqui do lado. Vou pegar esse aqui do lado. Bum. Eu vou aumentar a minha sorte. E o Orb de novo O baú não vai vir nada muito bom Não, não sabia Na última já veio 3 demais que vem duas vezes seguidas Já upei, já? Precisava do Spinaf Já matei o suficiente com a espada? Bom Era pra eu matar? Quantos? Pô, se pá que não, né? Bom Agora com o Rouse Finger aqui talvez Isso aqui deu uma aumentada na quantidade que eu tava matando Mas já é um peito, é bem fácil fazer Ó, pode pegar um presentinho Nossa, um super presentinho em turbo, né? É IPG é muito foda É 40 mil de dano? Mas será que isso é com a espada normal? Ou será que isso é com a espada negócio? Ou no caso Com a espada evoluída ponta Quer dizer, né? O que eu queria dizer é isso Ai, esses bichos aqui são muito paz matados Diminuo o cooldown de tudo Ótimo E aí E aí E aí E aí E aí E aí o carajo eu posso de onde vencer e tá peguei pouca coisa eu né Eu acho que já dá pra quitar aqui Vou pegar o dinheiro aqui Porque eu gosto de farmar dinheiro Olha a quantidade de itens que tinha pra pegar nessa fazenda Caralho É muita coisa Vamos ver o que eu fiz Eu vou lutar espada de tira Causa 20 mil de dano Espada de tira Ah, nossa, eu tinha casado 400 mil de dano Agora eu tenho Causa 40 mil de dano com tridente E deve ter evolu tridente, obviamente, né? Eu não queria um personagem não Ah, desbloqueei 3? Ah, de drop rate Cadê o tridente? Isaac, essa é o meu familiar eletro Ah, isso é legal, o negócio de familiar é legal Vamos ver como que é esse tridente aqui Espinafro Ah sim, espinafro não devia ter pego não, pra pensar, né? Pra analisar criamente Porque se o espinafro acabou de evoluir aquela outra arma O espinafro não vai evoluir O tridente também, né? É uma questão O que será que evoluiu o tridente? Ah, mas tá difícil de eu matar com o tridente, hein? O down, vai Nosso tridente demora muito, né? Aí, já tem um bichinho, né? Vou no tridente de novo Vou pegar taça de vinho, não Mané, taça de vinho Parou, ótimo, aceito Ah, mais um tridente E o bichinho evolui também Por que ele fica de vez em quando Ele brilha e o negócio Tridente Quanto cansado de congelar os bichos, hein? Bomba troll Quê? Onde bomba é essa? Não sei nem que bomba é essa Bomba troll Aí, como sempre Só pra garantir logo Deixa eu comprar uma carta aqui Vai ser essa Só pra dar aquela garantida Ah, presentinho Que eu já posso pegar, né? Presentinho Qual presentinho? Eu vou pegar a espada de tirfin Que eu acabei de pegar Pode ser Tirar missu não Tirar missu eu pego na fase Coroa sempre Ó, meu bichinho Eu tô com dois bichinhos já Legal, legal Ah, que esse personagem aqui Dropa mais coisa de congelar todo mundo Não é possível Parece que não tem um instante Que não tá todo mundo congelado Cara, eu vou pegar essa porra Essa caveira logo Só pra pegar daqui logo O que que eu quero? Eu quero um candelabro? Pode ser candelabro Nossa, o negócio dropou na minha frente Do nada Pode ser duplicador? Pode ser Tomo vazio Ó, congelei tudo de novo Nem vi Já upei já? Duplicador Cara, já upei Pô, eu dei o dano do que eu precisava? Pra ele também de dano? Eu nem percebi que eu já tinha botado a lança no máximo Já Ó, mais um negócio Cara, eu tô invocando uns bichos diferentes, né? Esse daqui tinha nas escolas? Não lembro dele não Caraca, eu te dava de coisa de foguinho Eu tô enrolando um pouco Só pra garantir que eu vou dar o dano que eu preciso dar Acho que eu dei já Eu já dei o dano já, né? Dá pra eu quitar já E já Eu vou lutar o dente Quanto que eu tinha dado? Tem 40 mil de dano Eu dei Cadê o tridente? 95 mil Tudo bem Abóbora Ô, moço, o dano da abóbora Ela tinha faca curva e bomba troll? O diabete tava com o tridente Caralho Eles tem item também com essa Interessante Espírito da invocação DPS 13,6 55,3 99,2K 2K de DPS é bom, pô Já é quase eu Um dos meus itens aqui É melhor que muitos, né? Só não é melhor que os pais Ah, ok Nossa, a abóbora deu dano, tá? Bom, beleza Nossa, eu gastei bastante dinheiro Ahá Nem tem dinheiro pra comprar Meu pai do céu Saint German Tá, mas eu tenho mais coisa Pra fazer além disso Eu preciso Passar com ela também Não preciso Com esse negocinho Essa varinha E esse escudo Deixa eu ver aqui É... Evolua O escudo de ferro Não sei se é Umbra ou Illuminati O nome daquele outro Troço lá Ah, né? Mangual Estelar Evolua o Mangual Estelar também, né? De 60 mil de dano Tá bom Esse Mangual Na verdade Ele tá parecendo Uma varinha lá, né? Tá querendo um Mangual mesmo? Ah, que a deado Dropou o presentinho Porra, é essa? Nossa Ah, que eu vou morrer Assim, né? Porra, é difícil, hein? Nossa Me dá o Trident, vai Pelo amor de Deus Me dá qualquer item Vamos igual a Estelar Vou pegar duas vezes Do aplicador Logo só pra... Eu nem deveria ter pego O duplicador, né? Porque... Igual a daquela outra vez Eu já sei que o duplicador é, né? Igual o espinaco O espinaco eu não vou pegar Eu já sei que o espinaco É de outro É de espada Vamos ao pano Mangual Aí vai lá Me dropa o espinaco Na verdade Eu vou pegar o espinaco Assim Porque ele aumenta O dano que eu dou Nos itens, né? Então, tipo Faz sentido Ele vai dar mais Pra fazer o Mangual Dar mais dano Aqui a armadura Também Mangual Orbe Pode ser Orbe Aí eu posso pegar Essa armadinha aqui Já Pegar o que? Por outro Trevo Não congela Os bichos não, velho Quando congela Aqui é pior Eles não vêm até mim Mas quanto tempo Que eu não faço um pentagrama Eu gostava tanto Fazer pentagrama Numa época Fazer pentagrama E o pava ele, né? Nossa, muito tempo Vamos volta no máximo, tá? Mas ele ainda não está upando Acho que é normal Close Deixa eu pegar o negócio aqui Também está Dá porcentagem de dano Dano também Dano de novo Pega o outro disso logo O outro Por outro Por outro Tá, só preciso upar o item, né? Faixa dele upar aqui agora Noco, né? Eu não devo ter então Que eu preciso Aí é foda Não devo não Caraca O metal Ganho de XP É pux É passando de nível Que dropa item No fim do céu Será que eu Que upa o Mangual, né? Se você fosse o mongual Você evoluiria com o que? Os bichinhos são fáceis de matar, graças a Deus Estou assistindo o fato de um item de cooldown O que é isso? Opa! Não, aqui você, graças a Deus Por que eu fiz isso, né? Era isso que eu queria pegar, mas tudo bem É isso daqui Pode me dar isso, pode me dar isso Pode me dar essas duas coisas aqui Mas o que eu quero aqui é Candelabro Curação vazio tem cara de ser algo que evolui no mongual também? Talvez Agora vai ficar uma bagunça a tela, né? Ah, asas é importante Que eu vou invocar algum bicho Vou invocar o que? O... Que o poço fantasma não é foda Eu vou capada Tá legal O que é pouca coisa, né? Aí vamos ver se agora eu vou No A3-5 Não evolui, né? Porra, se não era nenhum desses itens Aí lascou Aí lascou pra caralho Não era nenhum desses itens Aí deu uma fodidinha, né? Não é possível que eu tenha conseguido escolher tão errada Não é possível que eu tenha conseguido escolher tão errada Nem apareça, né? Aí lascou, né? Ainda tem um pé que dá Mas eu tô demorando muito pra um pá agora, né? Eu não tô matando muito bem esses bichos Demorando é uma palma aposta, né? Ó, tipo Preciso dar mais dano Ó, um baú aqui Não lupa Aí tá muito triste Presentinho Ah, vou pegar um escudo pago, sei lá Ó, tá? Pô, tem aquele maluco ali Que vende coisa, né? Verdade, né? Será que eu consigo comprar algo dele? Eu acho que não, né? Merda Pô, matei bicho com força aqui, hein? Pô, mas 500 coisas Mas não um pouco eu precisava É... É porque eu não tenho mesmo, então, hein? Que gera um problema, né? Que é Como que eu vou ter Que eu preciso, hein? Dessa que eu comprei aquela outra arcana Eu até comprava, não dá, né? Eu teria que esperar O que é foda de esperar também, né? Mas eu não sei se é mais rápido Eu sair e voltar E entrar de novo E tentar pegar outras coisas Eu só queria vir aqui Por causa do... Da lojinha ali Não dá nem pra enxergar nada Porra, peguei outra Negócio sem querer No pé ou lança De lucard, pelo menos, né? Tá, o maluquinho tá ali em cima, né? Deixa eu ir lá Ver se você comprar alguma coisa dele Não acredito que não Não dá, né? Por que que não dá pra comprar essas coisas? Será que é porque eu não liberei ainda? Corri Corri Eu tenho alguns ressuscitados Tem mais dois Tô pegando porra nenhuma Opa, veio outra arcana Tem que ser essa daqui Tá, então agora é a hora É só o matar a FFX que aparecer em algum lugar Já deve ter aparecido Só não tô enxergando Também como enxerga, né? Como que enxerga qualquer coisa aqui Não... Ah, enxerguei agora Foda que essas capas incomodam pra caralho Capinhas são muito chatas E o foda é que esses baús que o bicho vai dropar Nem existe a garantia Que vai ser algum item Novo Que eu preciso Nem que vai ser um item novo Nem muito menos Vai ser um item novo Que eu preciso, né? Aqui é um baú Dropou aqui já Bom Vem um item novo Ok Aceito, gostei Obrigado Inclusive Dropou uma armadilha aqui Aqui é o momento da verdade É uma pumarona Vou pegar a braçadeira Deixe que Deus quiser Não era nenhum desses dois? Esse porra aí é foda, hein? Se não era nenhum desses dois aí É complicado, né, cara? Ah, sim Eu queria que essas capas aqui morressem, né? Elas estão me atrapalhando De uma forma inacreditável Vou invocar o chefe daqui Foda-se Ah, opa Um dropou outro Dropou outro Cadê? Tá em cima Ah, velho Ah, velho Sei lá Uma rola Pelo amor de Deus Nossa, parece que eu não dou dano nenhum, né? Nossa, Silver Essa altura do que eu to enato Tá sacanagem Ah, não era pumarona também Ele tá de sacanagem O que eu preciso poupar desse maldito desse item, né? Pô, uma das capas morreu Dropou um baú aqui Nada de item novo Ah, só tem dois itens novos Tem a máscara de pedra E a caveira Dois itens novos Ah, dois saltando Não é possível Um negócio desse, cara Nossa, parece que eu não mato nada Sei lá Cara, não é possível Um negócio desse, né? É inacreditável Ai, máscara de pedra Graças a Deus Agora só tem um que eu não peguei Se for esse um Eu vou ficar muito puto Cara, que o Mangual não evolui Pô, isso não existe, gente Nossa, tô andando pra cacete Imagina eu morrer A essa altura do campeonato Ah, velho, isso não existe, não Não é possível que eu consiga fazer questão De só não pegar o item que eu precisava Peguei todos, menos que eu precisava Inacreditável, né, às vezes É muito inacreditável Pelo visto, né Pelo visto é exatamente isso Eu consegui Meus parabéns Ah, que eu vou upar tudo, menos Ah, meu pai Eu peguei mais um negócio de capa, droga Mais um baú, gente Não é possível Amém Era para o Marola Porra Pô, eu peguei para o Marola Tem um tempinho já, hein Só agora foi upar Caceta Evolua o Mangual Estelar Causa um total de 60 mil de dano Ah, deve ter dado 500 Não, 800 milhões É 5 milhões de dano Também fiquei pensando que tem 40 minutos Tá Pelo menos eu farmei dinheiro Libelei o Rinaldo Rinaldo é foda Esse daqui que eu tinha liberado antes também Aqui é muito personagem, né Tá, eu tenho que levar o revólver prateado para o nível 6 Evoluir o revólver prateado Não precisa dar dano Eu tenho isso porque evoluiu o revólver basicamente Tá Evoluir só o revólver, né Hein Bora Revolver prateado Pode atirar quando quiser, hein Ah É um tiro interessante Ó Vou pegar coisas que eu ainda não... Não, mentira Vou pegar arma por enquanto Calma, né Armadil Pumarol eu não vou pegar Vou pegar armadura, vai Revolver Máscara pode ser Pegar o Mangual de novo, vai Mangual é um lixo, na verdade Eu não devia ter pego o Mangual, não Porque é o Mangual ruim demais Revolver de novo Mais catalisador do BLTP, meu Evolve, espinafre eu não quero Porque espinafre eu já... Já upor o item já Mas cara de pedra não pôr nenhum item ainda Mas cara de pedra já tem, pô Sou burro Asa Asa pode ser Bem que a asa com a lança Mas eu não sei se a lança é contra nesse bolo aqui, né Revolver Revolver Será que um pro revólver, né Ó a Bima, pode ser, pode ser, pode ser Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser trevo Vamos pelo revólver Obviamente não irá para o revólver aqui já, o revólver inclusive está no máximo Melhor o trevo Pegar essa daqui logo É uma opção também Não pôr nada ainda Ah, não dropou nenhuma armadilha até agora Por ouro Não é possível Não vai dropar nenhuma armadilha Não, inclusive demorou tanto que eu acho que devia dropar mais um Coroa de novo Qual a chance de já evoluir o item, eu acho que baixa É, imaginei Será que logo o dia fica no máximo Ok Ok Eu só precisava pegar logo uma nova cartana, né Pra eu puxar todos os itens e pegar mais negócios Presentinho, aceito Dá o tridente Pô, eu gostei do tridente Principalmente da evolução do tridente A evolução do tridente eu gostei bastante Nossa, a gente pensa que talvez o parque é É, não pôr Eu acho que eu não tenho então o item que eu preciso Aí é foda Tá, a coroa tá no máximo pelo menos Hats the crown É É Tá, porque eu não tô dando dano direito mais Eu preciso upar um pouco o meu negócio de dano Eu odeio pegar esse dedo quando os bichos estão congelados Tá, vale demais Tá, vale demais Aí, agora sim Agora sim Perfeito Ainda dropou esse daqui que eu precisava Ainda veio o item que eu precisava também Agora acalmou Qual que eu vou pegar? Não vou pegar nem o Stenarch nem o Pumarola Então é que pode ser Duplicador Pode ser Mágico catalisador Pode ser Braçadeira Pode ser esse troço aqui Merda, peguei essa seta Pode ser Candelabro Me desce daqui Me desce daqui Sim, agora eu encho tudo Vou invocar Oboca Sei lá qual o nome Opa, eu revolvo Nice É, precisava da Ah, manda de caramba Nossa Acertos críticos Eliminam os inimigos na hora E transformam em cristais Ah, é interessante Caralho Ah, mas já conseguiu o Pai Já posso meter o pé Já Então deixa eu acabar isso daqui Que isso daqui Dá bastante dinheiro Beleza Agora eu vou sair Evoluo revolver prateada Três conquistas? Evoluo revolver prateada Para nível C É leve, né? Evoluo as 16 ferramentas De matar vampiro 16 ferramentas de matar vampiro 16 ferramentas de matar vampiro Ah Esse daqui O revolver também é uma delas Ah, bota o pé Mas 16 O que é as outras Oito? Porque o chicote é chicote Ferramentas são oito Livro é livro Esse daqui Um, dois, três, quatro Cinco, seis Sete Oito Seria estranho Se esse daqui fosse também Não sei Bom Sei lá É importante que eu consegui, né? Ó a estátua de Zvarog Bomba troll Espírito e invocação Sei lá de onde que veio isso Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto